Se você está assistindo esse vídeo, é porque você com certeza consome conteúdos de pesca na internet. E se você consome conteúdos de pesca na internet, com certeza você já ouviu falar em guias de pesca. E o que são os guias de pesca? É uma profissão a qual é como se fosse um guia turístico, porém, ele é responsável por levar os pescadores de determinada região até os melhores pontos para que seja realizada uma boa pescaria. E geralmente os guias de pesca você encontra em regiões que são muito boas para pesca. Geralmente no Pantanal, na Amazônia, ali você vai encontrar muitos guias de pesca. E se nas regiões a qual a pescaria já é melhor, existem guias de pesca, por que que na nossa pescaria, quando a gente vai pescar muitas vezes, a gente chega e escolhe qualquer ponto para fazer a pescaria e acha que vai ter um bom resultado na pescaria? É óbvio que não é assim que funciona. Precisa escolher um ponto certo para fazer a pescaria. Então o décimo erro dessa lista que você deve evitar para conseguir um bom resultado na pescaria é não escolher qualquer ponto, evitar escolher qualquer ponto ali. Saiba escolher um bom barranco ali, um bom ponto para você pescar. A primeira coisa que você deve levar em consideração é qual a espécie de peixe que você vai pescar. E para te ajudar nisso, eu trouxe um vídeo aqui para o canal, onde você vai saber aonde encontrar as principais espécies de peixes nos rios. Esse vídeo vai estar aqui na descrição. Quando acabar, você vai acessar a descrição e vai conseguir saber aonde você vai encontrar a espécie que você deseja pescar. E eu ainda trouxe aqui para o canal, para te ajudar, um outro vídeo que te ajuda a escolher um bom barranco ali, baseado em algumas informações que vão te ajudar a escolher um ponto com maior probabilidade de um bom resultado na sua pescaria. E nesse vídeo aqui eu ainda vou te contar mais nove erros aí para você evitar. E no final tem uma super mega surpresa para você. Fica ligado nesse vídeo até o final que vai valer muito a pena aí. E é claro que eu quero você na lista VIP desse vídeo. E para isso, já vai aqui embaixo do vídeo agora, clica no joinha para você entrar na lista VIP desse vídeo e foco na tela. E uma vez que você escolheu um bom barranco para fazer a sua pescaria, claro, baseado na espécie de peixe que você deseja pescar, o nono erro dessa lista é um erro muito comum e praticado por muitos pescadores. Geralmente, quando a gente começa uma pescaria, se ela não apresenta um bom resultado logo de cara, nos primeiros 20, 30 minutos, nós pescadores começamos a sentir a necessidade de trocar de ponto. Você olha uma galhada, olha um outro ponto ali, eu acho que os peixes estão ali naquele barranco, acho que estão ali naquele lugar. Se eu for para lá, com certeza eu vou pegar. E esse é um erro que você deve evitar muito na sua pescaria. Quando você escolher um ponto para fazer a pescaria, saiba escolher bem o ponto que você vai pescar. Uma vez que você escolheu, evite ao máximo trocar de barranco depois que você fez essa escolha. Ainda mais se a sua pescaria for uma pescaria de ceva, a qual você chega, coloca a ceva na água ali, e aí você resolve mudar de lugar e levar a sua ceva para outro lugar. Geralmente, se os peixes encostaram ali próximo da ceva, eles não vão mudar de lugar depois. Então, chegou, escolhe muito bem o local e evita trocar de lugar, porque esse é o nono erro dessa lista. E olha só, hein, antes que eu me esqueça, caso você ainda não me conheça, eu sou o pescador Elisirano, e eu estou aqui para fazer você pescar mais peixes. Então, vamos conhecer o oitavo erro. E esse oitavo erro que você deve evitar cometer na pescaria, se você quiser um bom resultado de verdade, está relacionado à isca que você usa para fazer sua pescaria. Uma vez que você soube escolher o barranco certo, de acordo com a espécie que você quer pescar, e você já sabe que não pode ficar trocando de lugar, é muito importante você ir fazer sua pescaria com a isca certa. E caso você não saiba, a isca que é usada para fazer a pescaria de cada espécie de peixe, pode variar muito de região para região. Tem região que pega melhor a tilápia no milho, tem região que pega melhor a tilápia na minhoca, na minhoca brava, tem região que pega melhor a tilápia no camarão. Isso só são exemplos a qual eu estou te dando para você conseguir entender. É muito importante você saber qual que é a melhor isca na tua região, para você pescar a espécie de peixe que você deseja pescar. E na verdade, é muito importante que você leve pelo menos três iscas diferentes, de acordo com a espécie que você deseja pescar. Porque pode variar de um dia para o outro o que o peixe está aceitando como isca. Muitas das vezes o pescador vai fazer a pescaria e leva só a minhoca, chega lá, fica o dia inteiro pescando e não pega nada. Quando naquele dia, a melhor isca talvez seria uma salsicha. Se tivesse levado uma simples salsicha, voltava para casa com bons exemplares de peixe. Fica ligado nesse erro para você não cometê-lo, e você vai conseguir um bom resultado na sua pescaria. Esse sétimo erro que você vai ver agora, eu já até falei aqui no canal sobre a pescaria no inverno, mas é um erro que você deve evitar em qualquer pescaria que seja. Uma vez que a maioria, aliás, as principais espécies pescadas no Brasil, são extremamente ariscas. São poucas exceções aí de peixes pescados no Brasil, como o Tuconaré e a Traíra, que não são ariscos. Mas a maioria é arisca. Esse sétimo erro é muito importante, mas eu preciso te dizer que eu estou muito ansioso para a surpresa que está no final desse vídeo. Essa surpresa vai me aproximar muito de você que está aí do outro lado. Fica ligado para não perder essa surpresa. Então, um erro que você deve evitar muito, uma vez que a maioria das espécies é arisca, é evitar ir fazer pescarias com roupas de tons muito chamativos. Evite roupas muito coloridas e que chamem muita atenção, porque se o peixe notar a tua presença ali na beira do barranco ou no barco, ele vai fugir do local. Piaparas, carpas, tilápias e outras espécies são muito ariscas. Evite roupas muito coloridas e dê preferência para tons que você consiga camuflar no ambiente a qual você vai pescar. E isso pode fazer toda a diferença na sua pescaria. Esse sexto erro desse vídeo, eu tenho certeza que se você não está cometendo agora nas suas pescarias, com certeza você já cometeu no passado. Presta muita atenção que você já vai se ligar. Nós sabemos que cada espécie de peixe tem um horário de melhor atividade. Alguns peixes são ótimos para pescaria pela manhã, outros peixes são ótimos para pescaria ali durante o dia, durante a tarde, e outros peixes são ótimos para pescaria durante a noite ou no fim do dia. Nós sabemos que cada espécie tem um bom horário de atividade. E um erro que com certeza você já cometeu e deve evitar, é pescar fora do horário de melhor atividade da espécie que você deseja pescar. Se você sabe que o melhor horário para pegar o peixe que você quer pegar é a tarde, a noite, não adianta você ficar tentando fazer pescaria de manhã, que é lógico que você não vai conseguir um bom resultado. Foca no melhor horário da espécie que você deseja pescar, e com certeza absoluta isso vai aumentar o teu resultado na pescaria. Chegamos agora na metade desse vídeo. Os erros que passaram e os próximos que você vai descobrir, ainda vão te ajudar muito a melhorar o teu resultado na pescaria. Mas você não pode esquecer, se não for inscrito ainda, vai aqui embaixo do vídeo, clica no botão para se inscrever no canal, e ativa todas as notificações aqui no sininho, para você não perder nenhum conteúdo, porque eu vou fazer você pescar mais. Você como pescador, com certeza absoluta, sabe que existem espécies de peixes, que são pequenas e que não vão crescer muito, como os lambaris. Existem espécies de peixes que passam por pequenas, médias e até grandes, e existem espécies de peixes que são muito grandes. As marcas de produtos de pesca fazem muitos estudos para criar os produtos, os equipamentos de pesca, para que sejam capturadas cada espécie de peixe. Ou seja, existe muito estudo para a criação de cada equipamento que a gente usa para fazer pescaria. Então, o quinto erro dessa lista que você deve evitar muito, é fazer pescaria com equipamento errado, de acordo com a espécie de peixe que você quer pescar. Se você quer pescar peixe que seja pequeno, que não cresça muito, use equipamento leve. Se for peixe que é grande, que costuma crescer muito lá, use equipamento para pesca pesada. For peixe médio, para pesca média. Usa o equipamento de acordo com o peixe que você deseja pescar. Esses equipamentos são criados à base de muito estudo. E eu garanto para você que usar o equipamento certo vai aumentar muito a tua produtividade. Pode fazer o teste que você vai ver o resultado. E uma vez que você escolheu o equipamento certo ali, de acordo com a espécie de peixe que você vai pescar, isso nos leva ao quarto erro dessa lista, que também deve ser muito evitado e está relacionado ao equipamento também. Você escolheu o equipamento de acordo com o peixe que deseja pescar. Porém, as mudanças que você faz nesse equipamento estão relacionadas ao local que você está pescando, ao clima que está apresentando no dia da sua pescaria, profundidade, correnteza que tem no local. Tudo isso muda o tamanho da chumbada, muda o tamanho do anzol, muda o sistema da pescaria, por exemplo, se você vai usar boinha, se você não vai usar boinha. E o quarto erro dessa lista, que você deve ficar ligado para não cometer, é ter preguiça de mudar o equipamento durante a pescaria. Às vezes, uma simples mudança de anzol vai fazer você começar a pegar peixe. Às vezes você está lá toda hora, tendo mordida, fisga, fisga, fisga e não pega peixe. Aumenta o anzol, diminui o anzol e pronto, começou a pegar. Uma simples mudança de equipamento. Então, o quarto erro dessa lista, nunca tenha preguiça de mudar o equipamento. Mexa na chumbada, mexa no anzol, muda o sistema da pescaria. Se não estiver pegando, faça alguma coisa, menos trocar de lugar. Mas você vai começar a pegar se você ficar ligado. E chegamos no pódio dos erros desse vídeo. O pódio dos erros que você não deve cometer. E isso me faz ficar muito feliz, porque a gente está chegando cada vez mais perto da surpresa que tem nesse vídeo, que você vai gostar muito e que eu vou ficar muito mais próximo de você também. O terceiro erro que você deve evitar cometer na sua pescaria, se você quer conseguir um bom resultado. Esse eu já falei inúmeras vezes aqui no canal. E não vou parar de falar até você entender que eu quero você pescando muito peixe. No passado, quando a gente fazia pescaria, era só chegar num local com água, jogar varinha na água e começar a pegar peixe. Com o passar do tempo, os peixes foram ficando espertos, foi diminuindo no meio ambiente. E isso fez a gente criar mais artimanhas para fazer pescarias. E nessas artimanhas, nessas técnicas criadas, uma delas se destacou muito, que foi a técnica da pescaria com ceva. Hoje, praticamente todo pescador entende a necessidade de colocar uma ceva na água para atrair o peixe para fazer pescaria. Se você ainda faz pescaria sem ceva, você está perdendo muito tempo e muito peixe. Se você chega para pescar num local sem fazer ceva, com certeza ali não tem peixe, porque os peixes estão na ceva de alguém. Se você não tem condição de fazer uma ceva preparada antes, um milho que demora a azedar, alguma coisa que seja mais demorada, tem algumas opções de ceva que você pode fazer e cevar no mesmo dia da pescaria. Eu deixei algumas opções aqui no canal, vou deixar na descrição. Eu tenho certeza que vão te ajudar demais. Mas evita ao máximo fazer pescarias sem ceva, porque a ceva faz toda a diferença. Quando nós vamos fazer pescarias, geralmente nós vamos em amigos ou vamos em família. E é muito comum a gente chegar para pescar, mau equipamento, jogar a varinha na água e começar a conversar bastante, comer, beber, fazer sempre alguma coisa. E o segundo erro dessa lista, que é muito cometido e você deve evitar demais na pescaria, é a famosa displicência. Não seja displicente, mas Eli, pelo amor de Deus, o que é displicência? É você ir fazer pescaria de qualquer jeito, largado, levantar toda hora do barranco, ficar fazendo bagunça, griteiro, música alta na beira do barranco, pulando, batendo o pé ali na beira do barranco. Toma cuidado com essa bagunça, porque com certeza isso afasta a maioria das espécies de peixe. Quando você for pescar, vá focado, vá determinado em conseguir um bom resultado. Não seja displicente, não faça de qualquer jeito, porque isso prejudica muito o resultado da pescaria. Vá focado e evite esses erros que você viu até agora e o top 1 que está chegando. E eu garanto que o teu resultado vai melhorar demais. E mais, chegamos no top 1 dessa lista e sobre esse erro eu quero te dizer o seguinte. Eu, Elisirano, sou um pescador que sou um eterno aprendiz. Aí na tua região, nos barrancos que você pesca, aqui no YouTube e muitos de vocês que estão aí do outro lado, são pescadores muito melhores que eu, que sabem muito mais que eu. Eu tenho certeza absoluta disso. E ser um eterno aprendiz me dá muitas vantagens. A principal dessas vantagens é que eu estou sempre pronto para aprender alguma coisa nova. Sempre que eu vou fazer uma pescaria que eu conheço alguém, eu fico antenado, pronto para aprender alguma coisa nova. Porque sempre, sempre tem algo que a gente possa aprender. E um erro que com certeza, absoluta, você deve evitar não só na pescaria como na vida. É achar que já sabe de tudo. Evite pensar que você já sabe de tudo. Porque quando você pensa que sabe de tudo, isso bloqueia você de aprender coisas novas. E quando alguém se bloqueia de aprender coisas novas, é questão de tempo para o resultado ir piorando cada vez mais. E essa pessoa se distanciar daquilo que ela tanto deseja, que é o bom resultado na pescaria ou até mesmo na vida. Evite achar que já sabe de tudo. Esteja sempre pronto para aprender coisas novas. E isso vai te ajudar a ter melhores resultados na pescaria. Vamos agora para a super surpresa que eu tenho para você nesse vídeo. Essa mega surpresa que eu tenho para você nesse vídeo é uma recomendação aqui da plataforma do YouTube. Como uma maneira de premiar os inscritos que são mais fiéis aqui do Pesquiprosa. E claro, também é uma maneira de me aproximar desses inscritos. A gente vai ficar mais próximo. Você que é inscrito fiel, vai receber mais destaque através dessa novidade, através dessa surpresa. Aqui embaixo do vídeo, a partir de agora, tem um botão escrito Seja Membro. Clicando nesse botão, você vai ver algumas opções. E por um valorzinho extremamente simbólico ali por mês, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Você vai ter acesso a emojis exclusivos. Você vai ter mais destaque aqui no Pesquiprosa. Clica no Seja Membro aqui embaixo. Conheça lá o que você tem disponível lá para você poder escolher. Você vai receber muito mais destaque aqui no canal. E aí, você gostou dessa novidade? Eu estou te aguardando aqui no Seja Membro. Clica lá para você conhecer o que eu preparei para você. Se você quer ter acesso a bastidores aqui do Pesquiprosa, me segue lá no Instagram clicando aqui nesse botão. Você quer acompanhar as pescarias aqui do canal? Assiste essa playlist aqui que está top. Eu estou te aguardando em um desses dois lugares. Não esquece de mandar esse vídeo para os seus amigos e nos grupos de pesca. Tchau, obrigado!